Muito obrigada, Excelência. Convido agora a Sua Excelência a Sra. Deputada Maria Ivone Rensano Bernardo Soares, membro da Comissão Permanente da Assembleia da República e chefe da bancada parlamentar de Arnão, a usada a palavra. Excelência, tenha bondade. Muito obrigada, Sra. Presidente da Assembleia da República, Srs. e Sras. representantes das várias instituições do Estado aqui presentes, Excelentíssimos Deputados, meus prezados pares, caros moçambicanos, Excelências. Honra-me estar neste pódio em representação do povo moçambicano, das crianças, dos jovens, adultos e idosos, dos homens e mulheres que nos confiaram a missão de representá-los e defender os seus interesses. Excelências, como deputados da Assembleia da República, o povo confia-nos a tarefa de controlar o governo, de ver como o governo gasta o dinheiro dos impostos pagos pelo povo e a forma como o governo administra o bem público. É por esse povo que iremos explicar ao governo da Frelimo por que não aprovamos o Plano Quinquenal 2015-2019. A razão fundamental é não confiarmos que o governo seja capaz de realizar os objetivos e as ações a que se propõem para os próximos cinco anos, quando já governa o país há 40 anos e a prometer as mesmas coisas, enquanto a vida do povo só piora. A bancada da resistência nacional moçambicana, Renamo, que orgulhosamente represento, após um estudo minucioso e atento do Plano Quinquenal do governo, questionou. O Plano Quinquenal do governo 2015-2019 vai acabar com a criminalidade e falta de segurança pública em Moçambique? A resposta é não. Vai evitar assassinatos bárbaros de cidadãos indefesos apenas porque defendem o bem comum e querem pensar livremente como aconteceu com o jornalista Carlos Cardoso, o economista Siba Siba Macuacua, quadros séniores das alfândegas e muito recentemente o académico Gil Sistak. A resposta é não. Com este Plano Quinquenal do governo, os professores, os enfermeiros, os polícias e os funcionários públicos no geral terão salários públicos dignos? A resposta é não. Os 3.100 medicais que a senhora ministra do trabalho anunciou chegam para comprar arroz, farinha, açúcar, peixe, carne, feijão, sabão, óleo, pagar renda de casa, ter assistência médica, ter medicamentos, chega? A resposta é não. Chega para pagar a escola, cadernos, livros, uniforme escolar e custear as despesas diárias de transporte durante 30 dias? A resposta é não. A bancada parlamentar da Renamo, A bancada dos resistentes exige, a partir deste pódio, que o salário mínimo nacional aumente já. A preocupação de quem governa não deve ser a de aumentar o salário dos dirigentes. Queremos exigir que o governo aumente urgentemente o salário porque os 3.000 medicais não chegam para nada. Será que esta proposta de plano quinquenal do governo irá criar oportunidades de negócios e emprego para milhões e milhões de moçambicanos que sofrem em Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Maputo-província, Maputo-cidade, aqui onde estamos, incluindo Gaza? A resposta é não. Será que os desempregados que sofrem nos passeios, nas ruas e nos mercados informais, sem esperança de melhorar de vida, terão emprego digno? A resposta, em silências, é não. Será que este plano quinquenal do governo vai resolver o problema recorrente de roubo de votos quando, de forma clara, o proponente escusa-se a apresentar medidas que visem garantir maior transparência, uma verdadeira democracia e a estabilidade política? De certeza que não. O governo da Frelimo iniciou tudo mal. Lamentamos. Primeiro roubou votos. Apesar da bancada da Frelimo tentar branquear a história, todos os moçambicanos viram que a Frelimo não ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições foi a Renamo e o seu candidato, sua excelência, Afonso Macacho Marceta de Acama. Portanto, o plano quinquenal do governo é nos apresentado por especialistas em fraude que há 40 anos vêm defraudando as expectativas do nosso povo. Desde 1975, estão a fazer promessas falsas. O roubo de votos só foi o princípio. Agora, vem a casa do povo pedir a nossa autorização para continuar a desgraçar os moçambicanos. Este plano quinquenal do governo não irá criar vias de acesso para os mercados agrários. A população continuará a produzir sem ter como escoar os seus produtos. A população continuará a produzir sem ter onde vender os seus produtos. Esses produtos que o povo com muito sacrifício produz irão acabar por apodrecer, aumentando a miséria do produtor e do povo que os espera para consumir. O governo da Frelimo enumerou aqui, durante estes três dias, as suas intenções falsas, como sempre, inexequíveis, como sempre. O povo quer saber, afinal de contas, quantas escolas mesmo, quantos hospitais, quantas estradas, quantos portos e aeroportos, quantas casas, quantas vagas de emprego, quantos mercados, quantas esquadras, quantos campos de jogos, quantos jardins, quantas infraestruturas serão erguidas para beneficiar ao povo. A resposta é mínimas. Este plano quinquenal não irá transformar Moçambique no país que o povo sonha e o povo quer. A verdade é que continuaremos subdesenvolvidos, envolvidos os cinco anos de governação imposta pelos órgãos eleitorais a cargo da Frelimo. Continuaremos com altas taxas de analfabetismo, continuaremos sem ocupação para os jovens finalistas, com baixos índices de desenvolvimento humano. A verdade é que a Frelimo tenta esconder que não sabe governar. O plano quinquenal do governo não irá de forma alguma melhorar a vida do povo. O plano quinquenal do governo irá servir para aumentar a corrupção, a falta de transparência, a má nutrição das crianças, a mortalidade materno-infantil. O plano quinquenal do governo irá matar os doentes com HIV-Sida, com cólera, malária, tuberculose e outras doenças, porque o setor da saúde e salubridade públicas não tem um plano execuível para resolver tudo que em 40 anos não conseguiram resolver. O plano quinquenal do governo não prevê a descentralização eficaz do poder. Por isso, a RENAM, resistência nacional moçambicana, deve governar nas províncias onde ganhou as eleições e esta Assembleia deve urgentemente programar o debate da proposta de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais. Excelências, como aprovar o plano quinquenal do governo de um governo que roubou ao povo o direito de ser governado pelos verdadeiros governantes em quem votou? Como aprovar um programa cujo proponente, que se diz promover uma governação aberta e inclusiva, continua discriminando, excluindo, atacando adversários políticos, insultando e mentindo para o povo? Excelências, como democratas que somos, nós, moçambicanas e moçambicanos, não confiamos na Frelimo. Estamos certos de que continuarão a surgir, como cogumelos, uns e outros, dizendo que este plano quinquenal do governo é a solução para este, aquele e aquele outro problema. É mentira. A minha bancada, a bancada da resistência nacional moçambicana, resistência liderada por sua excelência, Afonso Macacho Marceta Viacama, distancia-se do programa quinquenal de um governo ilegítimo, governo com larga experiência em empobrecer o povo, por considerar que os moçambicanos merecem um governo, onde os governantes não são escolhidos com base no amiguismo, mas sim com base na competência técnica demonstrada. Porque estamos comprometidos com o bem-estar do povo e com o desenvolvimento sustentável do país, como um todo, iremos manter a nossa coerência, reprovando o plano quinquenal do governo da Frelimo. Queremos garantir aos moçambicanos que estaremos sempre atentos para defender o povo, fazer respeitar os seus direitos fundamentais, para que tenham acesso à justiça, oportunidades iguais, salário e habitação com dignos, emprego, pois as crianças, os adolescentes, os jovens no geral, os idosos, merecem um futuro risonho. O povo merece uma vida boa e desenvolvimento sustentável. E só Renamo e Afonso Macacho Marceta de Acama podem oferecer isso aqui em Moçambique. Somos uma bancada do povo. O nosso compromisso é com o povo. Somos uma bancada que representa milhares e milhares de moçambicanos resistentes. Somos moçambicanos sabiamente liderados por um homem altamente inteligente. Falo-vos de sua excelência. repito, repito, somos uma bancada liderada por um homem altamente inteligente. Falo-vos de sua excelência, o pai da democracia multipartidária. ontem, como hoje, somos os mesmos moçambicanos. Somos moçambicanos, graças a Deus, iluminados, porque temos a possibilidade de mostrar ao povo aquilo que é o caminho certo. e este povo, em resposta, segue sua excelência, Afonso de Acama, por todo lado onde ele vá. E vocês são testemunhas. Aplausos 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 Ontem, como hoje, somos os mesmos moçambicanos e com a resistência nacional moçambicana, teremos um moçambique diferente deste que há 40 anos Afrelimo vem desgraçando. Excelências, é um prazer para nós, como filhos desta terra, poder representar ao maravilhoso povo moçambicano, do rovuma ao Maputo, do zumbu ao índico, e porque somos orgulhosos de ser estes moçambicanos cheios de coragem, cheios de bravura, inteligentes como o nosso pai, agradecemos por nos terem escutado. Muito obrigada. Aplausos Muito obrigado.